23, processo 29.029.463.1991.18 Pedido de reconsideração interposto pela Global Energia Elétrica SA em face da resolução autorizativa 3.924.2013 que alterou o regime de exploração da UHE Barruito Serviço Público para Produção Independente de Energia e de outras providências. Diretor Relator, Dr. Antra Pepitone. A portaria nº 443, de 17 de agosto de 1992, do Ministério de Minas e Energia otorgou à Global Energia concessão para o aproveitamento potencial hidráulico de um trecho do Rio do Sangue, no município de Campos Novos, dos Parecis, no estado do Mato Grosso para a construção de usina hidrelétrica denominada Barruito A usina tem capacidade de 4,6 MW E por atender aos requisitos da resolução normativa 467, de 6 de dezembro de 2011 o regime de exploração do aproveitamento foi alterado para a produção independente de energia elétrica, bem como a usina Barruito foi enquadrada como PCH Na mesma oportunidade, foi fixado o percentual de desconto de 50% a ser aplicada a tarifa de uso do sistema de transmissão e a tarifa do sistema de distribuição E a decisão foi substanciada pela resolução 3.964, de 26 de fevereiro de 2013 Inconformada com a decisão, a Global Energia protocolizou o pedido de reconsideração mediante o qual solicitou que o percentual de desconto sobre a TUSTE e a TUSD fosse alterado para 100% Em 1º de abril de 2013, fui sorteado, mediante sorteio público, relator da matéria E estei algumas áreas técnicas da ANEL a se manifestar Primeiro, o fiz junto à Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, a ESCG que por meio da nota técnica 299, de 23 de agosto, apresentou sua análise Na sequência, devido ao cunho jurídico também da matéria, demandei manifestação da Procuradoria E essa o fez pelo parecer 577, de 25 de novembro de 2013 E por fim, a SRG, pela nota técnica 107, de 23 de dezembro de 2013 e também apresentou sua manifestação técnica ao relatório Procuradoria Procuradoria examinou esse pedido de reconsideração por meio do parecer 577, de 2013 E a análise da Procuradoria aqui nesse caso Fazendo uma linha no tempo dos dispositivos legais aplicáveis Entendeu que de fato essa empresa, com base no artigo 20 da lei 10.848 Ela tinha possibilidade de alterar o seu regime de serviço público para produção independente E aí incidia em uma situação como essa A nossa jurisprudência já consolidada Também do enquadramento do empreendimento hidrelétrico Entre 1 e 30 MW Como uma PCH Com todos os seus benefícios decorrentes desse enquadramento E de fato, a diretoria tomou essa decisão E acolheu o pedido Enquadrou a usina como uma PCH Isso ainda no início de 2013 Isso aí naturalmente foi uma decisão com caráter constitutivo Criando um marco a partir de então De que essa usina estava enquadrada como PCH E portanto faria jus aos seus benefícios Contudo, no pedido de reconsideração A empresa consignou que ela entrou em operação No período compreendido Até dezembro de 2003 Que foi o comando do artigo 22 da resolução 281 E a avaliação da procuradoria É que esse é um ato que tem um caráter Tipicamente declaratório Na medida em que o caráter constitutivo do enquadramento Já havia ocorrido ali em 2013 Por conta desse entendimento A procuradoria se manifestou pelo acolhimento do pedido Para que houvesse então o enquadramento da usina Com o direito ao desconto de 100% na TUSD E esse valendo com efeitos desde 15 de março de 2013 Que foi o momento em que ela foi enquadrada como PCH Bom, no que diz respeito à tempestividade Considerando que os requisitos formais foram preenchidos Logo merece conhecimento o pedido de reconsideração Vamos à análise de mérito Trata-se da análise do pedido de reconsideração Interposto pela Global Energia Em face da resolução 3.974-2013 Que alterar o regime de exploração do aproveitamento Enquadrado com o PCH Fixou o percentual de desconto sobre o fio em 50% A recorrente, a empresa, argumentou Que apresentaria todos os requisitos estabelecidos No inciso 2º do artigo 3º da resolução normativa Anel nº 77-2004 E assim solicitou que o percentual de desconto fosse alterado para 100% A SCG A primeira área técnica a analisar Na nota técnica 299-2013 destacou que A ação tanto do legislador quanto do regulador Cuja atuação pode ser aqui entendida como A busca do instrumento que possibilita Que o mercado aproxima da competição perfeita Visando corrigir distorções na promoção do equilíbrio Entre agentes que apresentam características equivalentes E apontou que a evolução da legislação setorial Com a edição da lei 9.648-98 Da lei 11.488-2007 Da lei 12.111-2009 Indicaria esforço de se propiciar aos agentes Condições equivalentes de competitividade no mercado de energia elétrica A área técnica concluiu então Que a PCH Baruíto reunia as condições para a percepção do desconto 100% Sobre a TUSTE e a TURG Haja vista que Desde a edição da resolução autorizativa 3.964 Vem sendo explorada sob o regime de produção independente de energia elétrica Foi caracterizada como PCH E entrou em operação comercial em 1 de outubro de 99 Entre 1 de outubro de 99 e 31 de dezembro de 2003 Da nota técnica 299 Destaca-se o seguinte excerto Essa nota técnica é ainda da ECG Que retornando-se ao tema discutido na preliminar levantada Para que a isonomia sempre buscada tanto pelo legislador quanto pelo regulador Traga esse empreendimento à condição de competir no mercado Com igualdade de condições com outros empreendimentos equivalentes características Deveria ser alterado de 50% para 100% o desconto no fio Referente à comercialização da energia proveniente da PCH Baruíto Incidindo tanto na produção quanto no consumo A procuradoria manifestou concordância com o entendimento da área técnica Observou que nos termos da resolução 77 de 18 de agosto de 2004 Não foi feita a distinção quanto ao momento em que se deu a concessão Ou autorização E tão pouco discriminação quanto à espécie de ato administrativo Que permitiu a atividade de geração Do parecer 577 de 2013 Transcreve-se os seguintes trechos E eu vou lê-lo pelas pertinências Então abre aspas e fala procuradoria No que diz respeito aos empreendimentos hidrelétricos caracterizados como PCH Isto é, com potência entre 1 e 30 Conclui-se que o regulador Que não fez qualquer tipo de menção Ao momento em que se deu a concessão ou a autorização E tão pouco discriminau a espécie de ato administrativo Que permitiu a realização da atividade de geração por parte do empreendedor Por outro lado, o regulamento garantiu 100% de desconto Aos empreendimentos que entrassem em operação comercial Entre 1 de outubro de 1999 e 31 de dezembro de 2003 Nos termos do artigo 26 da lei 9.427 Percebe-se que a partir de 1996 A exploração de aproveitamentos com capacidade compreendida Entre 1 e 30 megas Se dá por autorização Assim, em linhas gerais Deduz-se que Antes, dependida de um ato de concessão de ordem do poder concedente Passou a ser antecedido por um ato de autorização De qualquer sorte No que toca às PCHs É desnecessário averiguar o ato de sua outorga Para fins de concessão do desconto supra De modo que Para tanto, torna-se irrelevante Que se trate de autorização ou de concessão Tampouco o momento em que o ato foi formalizado Em outros termos O único critério eleito pela resolução epígrafe É o enquadramento como PCH E aqui eu fico em dúvida Só a questão do regime Porque a PCH tem o regime de produção independente e autoprodução Naquela época o regime Da usina na concessão Era a produção independente ou o serviço público É de serviço público Aí por tudo isso Quer nos parecer que A partir da publicação da resolução autorizativa 3.924 Deverão ser reconhecidos ao Conhecidos ao agente Todos os eventuais benefícios Que estão garantidos por lei E por regulamentos aos empreendimentos Sob regime de produção independente E com características de PCH Portanto, no caso em debate A resolução autorizativa 3.924 Tem efeito capaz de garantir ao agente O reconhecimento da isenção de 100% Do pagamento Da TUSG e da TUSG Previsto no artigo 3º Inciso 2 da resolução 77 De 2004 Uma vez que foi atendido o pressuposto para tanto Qual seja A entrada em operação comercial Dentro do prazo estabelecido Entre 1º de outubro de 1999 E 31 de dezembro de 2003 Por sua vez A SRG também manifestou O entendimento de que A recorrente preencheu os requisitos Para obtenção do desconto Da nota técnica 107 Transcreve-se os seguintes excertos Agora a opinião da SRG Que a PCH Baruito Tem potência instalada de 18 MW Tendo em vista que A central hidrelétrica Entrou em operação comercial Em abril de 2003 E foi enquadrada como PCH Em fevereiro de 2013 Entende-se que ela faz sim Jus ao desconto de 100% do fio O regulamento não estabelecia Prazo para que houvesse O reconhecimento do direito Sendo assim Foram preenchidos Os requisitos necessários Para obtenção do desconto Assim é conveniente E oportuno Que a homologação Da alteração do regime De exploração da concessão Esteja condicionada A reversão do benefício econômico Do desconto A modicidade da energia Contratada com agente de distribuição Com essa medida Preserva-se o equilíbrio Econômico e financeiro Do contrato E garante-se que A concessão do desconto Seja neutra Para o consumidor gerador A neutralidade para o gerador Justifica-se Pois nesse caso A política pública é inócua Ou seja Não há como ampliar A possibilidade de comercialização E recuperar a competitividade De empreendimento Que já se encontra comprometido Com o contrato de compra E venda de energia No longo prazo Tal reversão Pode ser feita por meio De um aditivo Ao contrato de compra E venda de energia Com a definição De um crédito Na fatura De energia elétrica Correspondente Ao valor do desconto Concedido A tarifa de uso Do fio Na PCH Baruíto Enquanto figurar o contrato Conforme prevê o regulamento O preço do contrato Deverá ser alterado De forma a considerar Todos os efeitos econômicos Da mudança Do regime de exploração De serviços Tal alteração De preço de energia Deverá ser negociada Entre as partes Com a homologação Da ANEL Dessa forma Durante a vigência Do contrato A reversão Para a modificidade tarifária Do benefício econômico Aferido pelo empreendimento Em função da mudança Do regime de exploração Da concessão Dará efetividade A correspondente Política pública Assim, considerando A recomendação Favorável Emanada da SCG Da Procuradoria E da SRG Entende-se que Deve ser alterada A resolução autorizativa 3.964 Com efeitos Desde a data De sua publicação Para fixar Em 100% O percentual de redução Do fio Da PCH Baruíto Explorada pela Global E conforme observado Pela SRG Deve-se ainda Aplicar O caso As disposições Da resolução normativa 467 De 6 de dezembro De 2011 Com vistas A reversão Para a modicidade Tarifária Dos benefícios Econômicos Aferidos pelo empreendimento PCH Baruíto Em função da mudança Do regime de exploração Da concessão Passo a leitura Do dispositivo Fundado nesse exame Nas considerações Efetuadas no processo 29.029463 91.18 Voto por Conhecer do pedido De reconsideração Interposto pela Global E no mérito Dar e provimento Para mediante A emissão De resolução Autorizativa Como a minuta Anexa Alterar Com efeitos Desde 15 de março 2013 A redação Do artigo 3º Da resolução Autorizativa 3.924 De 26 de fevereiro De 23 de fevereiro E fixa em 100% O desconto A redução Do fio A ser aplicado A TURG Para o transporte Da energia Enquanto a potência Injetada no sistema De transmissão Ou distribuição For menor Igual a 30 mil KW Nos termos Da legislação E voto ainda Por determinar A superintendência De estudos Do mercado Que instrua Em até 30 dias Processo administrativo Objetivando a aplicação Ao caso Das disposições Da resolução Normativa 467 De dezembro De 2011 Com vistas A reversão Para a modicidade Tarifária Alcançando-se assim O fim da política Pública Dos benefícios Econômicos Aferidos pelo Empreendimento PCH Baruíto Em função Da mudança Do regime De exploração Da concessão É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto Com o relator Também voto Com o relator Proclama então Que a diretoria Decidiu por conhecer Do pedido De concessão Interposto Pela global Energia elétrica SA E no mérito Dado de provimento Para mediante A emissão De resolução Transativa Alterar Com efeito Desde 15 de março De 2013 A redação Do artigo 3 Da resolução Transativa 3.924 De 2013 E fixar Em 100% O percentual De redução A ser aplicada As tarifas De uso Do sistema Elétrico De transmissão E distribuição Para transporte De energia Gerada Enquanto a potência Injetada No sistema De transmissão Ou distribuição For menor ou igual a 30 mil KW nos termos da legislação E das regras de comercialização De energia elétrica Também Por determinar A 100 Que instrua Em até 30 dias Processo Administrativo Objetivando A aplicação No caso Das exposições Da resolução Novativa 467-2011 Com vistas A reversão Para a modalidade Tarifária Dos benefícios Econômicos Oferidos Pelo empreendimento Em função Da mudança Do regime De exploração Da concessão Próximo item Econômicos